Alô, nossos assistentes, estamos aqui com mais uma entrevista sobre piedade, hoje com Vande Augusto Rodrigues. Vande Augusto Rodrigues é advogado, ele é vereador da cidade e é presidente da Câmara. Você é piedade ou sim, Vande? Eu sou, na minha época, nasci na maternidade de Sorocaba e vim para cá. Vejo dias lá e rezo da vida aqui. Eu conheço várias pessoas que têm essa mesma característica. Eu vou sincero que eu não sei se na década de 90 ali a Santa Casa não fazia parto ou... Pois é, pois é, pois é. Não sei porque que era que eu e todos os meus irmãos somos nascidos da Sorocaba, mas sempre moramos aqui. Todo mundo anda atrás de segurança, né? É, pode ser, não sei. É, é claro. Bom, Vande, você já começou a falar? Mas, primeiramente, eu faço uma pergunta para você. Como é que você chegou a vereador? Qual é a sua trajetória até chegar na política? Cara, a minha trajetória até chegar na política? Bom, eu sempre gostei de política. Na minha família todo mundo converse sobre política. Não que tenha um entendimento muito grande, mas todo mundo sempre conversa sobre política. É, meu avô sempre falou, meu avô trabalhou com o Lula na Vilares, lá em São Bernardo. Então, meu avô sempre foi uma pessoa politizada. Não tô falando que meu avô concordava ou não, não tô entrando em questão de lado político, tá? Tô falando que como ele trabalhou com um cara que chegou a ser presidente da República, meu avô sempre falou de política. Minha avô também sempre falou bastante, sempre falou bastante. Meu bisavô era um cara bem atuante aqui no clube literário do município. Eu acho que eu cresci um pouco com isso. Tenho irmãos da minha avó que participam, nunca foram políticos, mas sempre participaram ativamente da política. E eu, como eu sempre gostei, acho que ali quando eu fiz meus 18, 19 anos, eu comecei a acompanhar mais, me engajar mais. Em 2020, 2020 não, em 2016 eu tinha a ideia de ser candidato, eu tinha 20 anos. E eu acabei não sendo candidato porque eu passei num concurso pra estágio no Tribunal Eleitoral. Fui trabalhar lá e acabei trabalhando na eleição, organizando a eleição. Aí, de lá pra cá, eu trabalhei na vara do trabalho, eu trabalhei na prefeitura, trabalhei em escritório. Montei meu próprio escritório e sempre me engajando com a política. Consegui emenda parlamentar com alguns deputados que abriam processo seletivo. Eu escrevia projeto e, graças a Deus, sem ser vereador, dois projetos meus foram escolhidos pra receber recursos pra reformar duas escolas aqui no município. A gente tem problema de torre de celular. Eu ingressei com a ação, na época, na Anatel, questionando a questão de torre de celular aqui no município. Sempre me engajei em questões, entre aspas, aí, públicas. E acho que as coisas aconteceram meio que naturalmente. Fui aluno do Renovo BR, fiz estágio no gabinete do deputado Vinícius Poit, em Brasília. Acho que as coisas aconteceram meio que naturalmente. Muito bom. Vande, pra começar, a cidade tem uma vocação agrícola. Mas, há muito tempo, se tenta emplacar indústrias. Isso é um desejo muito velho. Mas, praticamente, houve muitas trombadas aí. Entendeu? E, hoje, o município está com uma falha brutal, que é a falha que ocasionou a inconsistência do programa de instalação de indústrias aqui na cidade. Há uma legislação que rege a doação de áreas municipais para indústrias, mas que, pelo menos eu, considero muito furada. Tanto é que nós tivemos, depois de muitos anos decorridos da vigência dessa lei e da doação de várias áreas, praticamente pouquíssimas indústrias se instalaram. A primeira que se instalou é a única que está ainda vigindo, que é a ESIL. A ESIL foi instalada... Alô! Oi, estou aqui! A ESIL foi instalada em uma área doada pelo município. As outras áreas... Houve o caso de uma das indústrias que funcionou, mas o grande problema é que a prefeitura não fiscaliza as coisas. E, basicamente, o grande responsável por tudo isso se chama CODEP. CODEP é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que hoje está praticamente morto. Porto porque, no início das reuniões do ano passado, a primeira coisa que foi feita foi elencado uma série de alterações legislativas que ocasionassem a certeza dos resultados das doações, que o resultado principal era a geração de emprego. Foi bem, isso foi para a prefeitura e a prefeitura até hoje não reformulou a legislação em vigor e o CODEP simplesmente ficou parado. Porque, do jeito que estou, a legislação que está, não é possível mais encaminhar nada. Qual é a sua posição a respeito disso? Bem complexo, hein? Na verdade, no começo do meu mandato, um rapaz aqui de uma empresa imperial que me procurou, pediu-me uma orientação quanto àquilo. E aí eu fui atrás da época o presidente do CODEP, acho que era o Fernando Maciel, não lembro se ele era presidente na época, mas eu fui atrás do Fernando Maciel. E a gente viu a necessidade da gente fazer uma atualização na lei. A gente precisa mudar aquela lei ali, ela não está funcionando como deveria. E uma das coisas, uma das coisas que a gente acaba esbarrando, por exemplo, é que o tamanho da área, foi como você falou, a vocação do município é uma vocação agrícola. É muito difícil a gente trazer uma empresa aqui com uma planta gigantesca para se instalar no município, até porque o município tem um programa de logística aqui. As nossas rodovias, a nossa localização geográfica no mapa. Então, uma das coisas que até a gente estava debatendo esses dias, a questão, talvez fugindo um pouco do assunto, mas eu vou voltar, a gente aqui hoje tem um conflito entre lazer e descanso. A gente não tem áreas de lazer para bar funcionar até mais tarde, para ter show ao vivo, aqui em Pirade hoje, porque hoje em Pirade, onde você constrói uma lanchonete, um bar, uma casa noturna, vai ter casa em volta. E uma das soluções que a época eu, a época não, foi esses dias, eu sugeri, foi que na alteração do CODEP, a gente diminuísse o tamanho do terreno lá naquela área industrial, porque a área industrial tem que ter um tamanho mínimo de terreno, uma metragem mínima. A ideia seria que a gente diminuísse essa metragem para que a gente fizesse lá uma espécie de, como posso dizer, um centro de recriação, entendeu? Para que as pessoas montassem bar, montassem as coisas lá, entendeu? Porque seriam comércios menores. Eu acho que a gente poderia diminuir, a gente tem que parar de ter essa pretensão de trazer uma nova ECIL para a Piedade, porque, cara, às vezes o raio só cai no mesmo lugar, é difícil a gente trazer uma nova ECIL aqui para a Piedade. Então, talvez a gente tentar empresas menores, empresas de pequeno porte, médio porte, talvez seria mais viável. Então, acho que a gente tem que fazer uma atualização legislativa nesse sentido, não só na lei que cria o CODEP, não só na lei que permite a doação, mas também na lei que institui a metragem mínima dos terrenos lá, para que a gente pudesse trazer, em vez de fazer uma grande empresa, fazer três empresas menores. Outra coisa que você falou, a gente tem um forte que a agrícola é muito grande e a gente fomenta pouco a agricultura do município. Faltam realmente políticas públicas voltadas ao fomento da agricultura. O CEAzinho aqui de Piedade, ele poderia ser mais bem utilizado. O CEAzinho está nessa área do CODEP, então eu acho que a gente poderia pegar aquela área do lado do CEAzinho e fazer uma expansão ali para a gente tentar fazer uma área, aproveitar melhor ali, trazer mais agricultores para vender ali. cooperativa aqui no município a gente precisaria fomentar, porque a cooperativa aqui do município, a COFARP, eu não sei como que é a relação dela com o atual governo, para ser bem sincero, mas a gente poderia fomentar ali. Então, assim, eu acho que para que a gente vai buscar uma nova vocação para o município? A gente sabe a nossa vocação. A nossa vocação é agrícola, acho que a gente poderia fomentar a questão agrícola e também ali sub-ramos, beneficiamento de alimentos, por exemplo, uma fábrica de iogurte para aproveitar o morango, sei lá, algumas fábricas nesse sentido, indústrias nesse sentido, para a gente aproveitar o que a gente tem aqui. Mas seriam pequenas empresas, entendeu? Não tem por que a gente... Eu não vejo a gente trazendo uma Ford aqui para a Piedade, não tem por que a gente não ter logística para isso. Certo. Agora, você tocou num ponto fundamental, que é a atividade agrícola. Piedade sem a zona rural trabalhando e produzindo, não é nada. 60% da nossa renda para lá, né? Nada, porque vocês podem dizer que só o comércio resolve? Só o comércio resolve se a cidade for exclusivamente cidade dormitória. Agora, nós não somos ainda a cidade dormitória e corremos o risco de ser e podemos implementar o fomento da atividade rural. Agora, você tem alguma posição a respeito do papel do poder municipal, do poder público municipal, em termos de melhorar a infraestrutura da produção rural? Eu me lembro que há muitos anos, eu já falei isso aqui várias vezes, eu estava numa reunião de aprovação de plano diretor, eu não me lembro se foi plano diretor ou se foi orçamento, não foi orçamento. E um participante, que por sinal era o Hideo Nakajima, que era presidente do Caicã, ele se levantou com a folha do orçamento e pediu a palavra e falou, mas só isso aqui para a agricultura? Entendeu? O que você acha disso? Dessa, para mim, ausência do poder público em termos de incremento? Bom, por exemplo, a gente tem um problema, hoje vou, você foi falando, eu fui anotando aqui algumas coisas, por exemplo, hoje quem trabalha, eu trabalhei na Justiça do Trabalho, então eu via muita ação de pessoas que trabalhavam diária na agricultura, a gente tem uma dificuldade de formalizar isso, talvez a gente poderia ter um trabalho na Casa da Agricultura para ajudar quem trabalha diariamente, com diária na roça, e ajudar aqueles que são os donos da roça, que plantam ali, dar esse apoio jurídico para essa questão previdenciária, ser um primeiro ponto, e apoio jurídico, por exemplo, porque muitos deles, às vezes, acabam tomando calote, eles não têm, eles vivem muito na informalidade, eu acho que a agricultura, apesar de estar evoluindo muito, falta um cuidado do município para uma proteção para o agricultor, talvez a gente poderia dar, a Casa da Agricultura poderia dar um apoio jurídico para eles, poderia dar um apoio nas questões previdenciárias, aqui a gente, o município, acho que a agricultura vive só de estrada, se passa a máquina está ótimo, o problema é que o pessoal passa a máquina, a primeira chuva está ruim de novo, porque a estrada, o pessoal faz apagar incêndio, e a gente está vendo hoje, choveu aí dois, três dias, o solar não para, porque estão todas as estradas ruins, eu acho que o município deveria rever também a forma como é feita a estrada, tem que parar de apagar incêndio, tem que fazer um serviço mais bem feito, com compactação de solo, com preparação de solo, a gente desperdiça as pedras, a gente tem a questão, por exemplo, de outorga d'água, falta apoio da Casa da Agricultura, para o produtor que quer fazer um tanque, quer fazer um reservatório de água, ele não sabe a partir de quantos metros ele precisa de autorização da DAE, de quantos metros ele precisa passar por outros órgãos, ele não sabe quando ele pode fazer, falta esse apoio da prefeitura, a prefeitura podia dar esse auxílio, falta auxílio, por exemplo, com análise de solo, análise de água, eu acho que a secretaria, que é a Casa da Agricultura, a secretaria poderia fazer isso, até no começo do meu mandato, eu sugeri uma parceria junto com a EITEC, porque a EITEC tem curso lá de alimentos, de agroindústria, eu sugeri que a EITEC montasse o sistema de escola-empresa, empresa-escola, no caso, e aí a EITEC faria, os alunos da EITEC aprenderiam e eles fariam ali a análise de água, por exemplo, a análise de solo do produtor rural, aquele produtor quer pagar uma taxa muito mais baixa do que ele pagaria para o laboratório, então essa taxinha custearia essa empresa-escola, custearia novos equipamentos para a EITEC, ajudaria a EITEC, ajudaria o produtor e ajudaria em tudo, e aí precisaria do meio de campo por parte da prefeitura. Eu tentei fazer, na época não conseguia, eu tentei emenda parlamentar com deputados, acabei não conseguindo, mas seria uma saída. A gente tem a questão de eventos, uma coisa que para mim salta muito aos olhos é que Piedade é o maior produtor do Brasil de alcaxofra e a gente, é difícil comprar alcaxofra aqui. Quando você pergunta, você vai para fora, e onde tem alcaxofra? Fazer alcaxofra em São Móquio, mas em Piedade, que é o maior produtor, a gente não tem, então talvez a gente valorizar com fazer eventos, fazer exposições, festivais, e aí precisa, isso aí o produtor não vai conseguir ter ideia de falar assim, viu, vou pegar um espaço público, vou chamar outros produtores para fazer exposição de alcaxofra. Precisa que o município faça, que o poder público faça, estou dando o exemplo do alcaxofra, mas poderiam ser feitas as outras feiras agropecuárias, a gente tem, por exemplo, aquela feira em Ribeirão Preto, a gente não vai conseguir fazer uma agrichoa aqui em Piedade, mas a gente poderia fazer um negócio menor para a região, então acho que falta a criatividade da gestão pública para ajudar o que movimenta 60% da renda do município. Agora, uma coisa importante, para que tudo isso possa acontecer, é necessário disponibilidade orçamentária, e o orçamento do município é muito limitado. Como é que você vê essa necessidade de investimentos quando não cabe isso no orçamento? Que jeito poderia ser dado para que o município atingisse uma determinada meta que pudesse trazer resultados econômicos? Porque se você, por exemplo, gera uma produção agrícola grande, você gera receita, e a receita gerada por uma atividade agrícola, ela repercute diretamente no comércio. Agora, esses investimentos públicos precisam ter uma fonte. Agora, como é que você vê essa situação? Bom, do bem, na sua pergunta, que ela caiu um pouco da resposta. todo investimento no município que gera retorno já é um bom negócio. Esses eventos gerariam renda para o município porque viria a gente de fora, as pessoas gastariam aqui, geraria imposto, geraria emprego, a pessoa com emprego gasta mais no comércio, por sua vez, gera mais ISS, gera mais imposto, gera tudo, não tudo. Mas falando mais diretamente ligado ao nosso orçamento, eu acho que o orçamento público falta prioridade. Eu acho que não só a impiedade, mas é um problema Brasil, o populismo que o nosso país vive. A gente tem, a gente aprovou agora segunda-feira, a gente, a Câmara aprovou, a concessão do transporte público, a autorização e dentro da concessão tem a autorização para o tarifar zero. Eu tentei, eu apresentei uma emenda que limitaria o gasto e ia dar algo em mais de 12 milhões de reais por ano, seria o limite. E mesmo assim, a emenda foi rejeitada. Eu não sei se o entendimento foi que o limite ou 12 milhões era pouco, eu não sei porquê, mas a emenda foi rejeitada. Ou seja, abriu uma margem para que a gente gaste mais de 12 milhões de reais do orçamento público do pagador de impostos com o transporte público. O transporte público é uma prioridade? Deve ser, mas o município custear do Projeto próprio bolso 100% para todo mundo, a gente tem que entender que o cobertor é curto. Tem pessoas que não têm condições de pagar, tem pessoas que não têm condições. E eu acho até justo o município custear para quem não tem condição. Mas para quem tem condição, tem que pagar. Eu entendo assim. Quem tem menos condição, paga menos, quem não tem condição nenhuma, não paga nada. Mas aí a gente vai por uma questão de populismo, de escolha política, eu vejo como populismo, a gente vai fazer um projeto que vai gastar mais de 2 milhões. Esse dinheiro vai ser de outras passas. Vai ser da educação, vai ser da saúde, vai ser de dinheiro que poderia ser investido na agricultura. E esse dinheiro até vai ter um retorno, porque a pessoa vai economizar com a passagem, esse dinheiro vai economizar na passagem e vai gastar no comércio. Mas não é um retorno que tem uma capacidade de geração de emprego, de geração de renda grande. É um retorno quase que mínimo. Eu acho que se a gente investe uma parte desse recurso, por exemplo, em tudo isso que eu falei para a agricultura, a gente tem um retorno muito maior. Eu acho que o orçamento público é uma questão de prioridades. Por exemplo, o município vai gastar 3 milhões e 600 mil, fez uma ato de 3 milhões e 600 mil em Salgadinho, Suco, Quitute para a inauguração em eventos, fazer eventos de inauguração. Aí, 3 milhões e 600 mil, isso é mais que o orçamento da Câmara. Se a gente pegar esse dinheiro, usasse metade para a inauguração e metade para a agricultura, seria 1 milhão e 800 mil reais que a gente poderia investir na agricultura que daria um retorno direto para o município, que geraria renda, geraria emprego, geraria tributação para o município, que o município vive de tributos. Então, acho que falta um pouco de prioridade na hora do uso do orçamento. Certo. Agora, sabe o que eu acho que está por trás de tudo isso? Eu tenho até medo de dizer essas coisas. a população é muito passiva, a população não reage, não procura melhorar as coisas, porque o dono das cidades somos nós, é a população. Então, a população tem que reagir a coisas erradas, porque despejar tudo nas costas do prefeito e da Câmara não vai resultar em nada, porque no fim acaba o que acaba vingando é a satisfação de interesses políticos. E isso é negativo para a cidade. É um panorama difícil, aliás, que não é privilégio de piedade. Eu mexo com o Votor Ventim e Sorocaba, a população normal não quer nada com essas coisas, entendeu? Está por fora, então deixa rolar. Então, é a mesma coisa, um exemplo que o sujeito, o brasileiro, vê um circo pegando fogo na frente dele, às vezes ele apaga o fogo, ele escapa por um lado, escapa por outro e o fogo acaba consumindo tudo, entendeu? Agora, uma coisa que seria interessante você dar a sua posição, eu acho que nós temos uma deficiência muito grande de trânsito na cidade. Qual é a sua posição sobre isso? Sobre o trânsito no município? É complicado, porque assim, a gente a gente precisaria, a gente contratou agora nesse projeto do transporte público, a gente contratou uma empresa para fazer uma consulta, a gente não, a prefeitura contratou, quando eu falo a gente eu falo piedade, município de piedade, mas quem foi foi a prefeitura, contratou uma empresa para fazer um estudo sobre o transporte público aqui do município, o estudo é totalmente errado. A gente precisaria contratar um estudo sério, diferentemente desse, um estudo, a gente teve o plano de mobilidade urbana e surgiram algumas ideias, alguma instalação de rotatórias, pontes, é uma coisa que eu reparo muito, Dolbeck, quando a gente vai para Sorocaba, por exemplo, se você perder uma entrada, você não entra em qualquer rua, você tem que fazer um retorno. O piedadense ainda não está acostumado com esse conceito de retorno, então se a gente faz uma mão que hoje é mão dupla, vira mão única, as pessoas não gostam, as pessoas ficam bravas. Eu acho que a gente tem que começar, a primeira coisa, organizar o nosso trânsito, no sentido de algumas ruas virarem mão única, aqui, aqui perto da Câmara, ali perto da Renodeia, do Câmara, o trânsito ali é um absurdo, as pessoas ficam cruzando para entrar e sair, ali deveria ter um canteiro central para obrigar as pessoas a fazer um retorno ali por trás do Folena, perto do Pône, ou por trás, ali perto do Conservatório, a gente teve quem fez essa organização. E tem um estudioso sobre o trânsito chamado Donald Schaup, que ele fala que o estacionamento gratuito é o maior inimigo do trânsito, e realmente é. Vários estudos indicam que pelo menos 30% do trânsito é causado por pessoas procurando vagas, e nós não temos hoje estacionamentos públicos, as pessoas param na rua, na frente do comércio. Então, eu acho que uma coisa que a gente poderia resolver o trânsito aqui no centro da cidade seria com a criação de estacionamentos públicos, a gente podia fazer aquele sistema, por exemplo, algumas estações de metrô tem lá em São Paulo que são marquises, que aí a pessoa pararia no estacionamento público, talvez um pouco mais longe, mas ela iria até o lugar dela na sombra, no abrigo da chuva, com uma marquise, por exemplo. Eu creio que um bom lugar para isso, mas aí a gente precisaria conversar com a igreja católica, seria, por exemplo, o Pátio do Divino, porque o Pátio do Divino teria entrado ali pela rua principal e teria saído para a Marginal. Se a gente conseguisse, por exemplo, uma parceria ali privada com o Pátio do Divino para ali nos dias da semana funcionar como estacionamento público, seria sensacional porque o município geraria renda para a igreja fazer os programas sociais e as reformas que a igreja faz, entendeu? Mas é difícil você tentar mudanças ainda, mas mudanças bruscas e mudanças que num primeiro momento as pessoas não gostam de mudanças. A gente viu quando colocaram estacionamento em 45 graus. O trânsito diminuiu porque era mais fácil entrar e ser, mas muita gente não gostou e a gente voltou para o estacionamento que é hoje. Então, quando a gente muda, eu acho que falo um pouco de coragem, aquele medo da reeleição. A gente vê muita coisa não acontecer em piedade que seria bom para o município porque o resultado vai ser colhido daqui a um ano, dois anos, três anos, e as pessoas, a classe política como um todo quer o resultado daqui a uns quatro anos. Quando um político que ele vai fazer uma ação, ele quer o resultado antes dele e até a próxima eleição. Ele não quer fazer uma coisa que vai refletir na próxima gestão, ele quer agora porque ele quer usar isso na eleição dele. Então, a gente tem que começar a ter mais política de Estado e menos política de governo. Essa aqui, talvez, seja a ideia. mas esse ideal que você prega e eu acho também que é muito positivo está na mão da população. Porque a população tem que perceber que essas ausências de decisões públicas são nefastas para o município. a pessoa só vê 20 centímetros além do nariz dela. Precisa ver um pouco para frente. Não é possível isso. Eu acho o trânsito da cidade cada vez mais complicado, mas precisa que haja uma pressão pública para que medidas sejam tomadas e chegarem ao finalmente, isto é, a ver o cumprimento. em termos de cumprimento de medidas, você como vereador deve estar bem com dentro disso. Nós temos um grande problema de descumprimento de legislação municipal. Se nós formos fazer um balanço da legislação municipal, nós percebemos que é uma minoria das leis municipais internas do município cujo cumprimento seja exigido. um grande problema, por exemplo, que é um tema que eu vou explorar com você e pode ser até agora, começando, é o problema do lixo. Nós temos leis municipais sobre seleção de lixo que nunca foram cumpridas e hoje a gente tem o desastre do desperdício de material reciclável. Temos uma cooperativa que não funciona nada e temos uma ausência legal e exigência de que cada cidadão terá que ter a obrigação de separar o seu lixo e o poder público se encarregando da correta. Como é que você vê esse negócio? O tema do lixo é um tema que eu gosto muito, até porque meu TCC na pós foi sobre gestão de resíduos sólidos. a cooperativa realmente não funciona, não vou entrar nos pormenores, eu não sei que, por exemplo, quando a gente até na segunda-feira foi levantado aqui na Câmara que eles estão sem o caminhão, o caminhão quebrou e não tem manutenção. Não sei se eu vou ser sincero que a cooperativa não funciona, não funciona. Isso é um ponto. Segundo ponto, a gente tem uma lei municipal aqui, eu não lembro, salvo engano, obriga que as escolas sejam um ponto de coleta de reciclável e as escolas não são, por exemplo. Como eu te falei, meu TCC foi sobre o uso de biodigestores. O biodigestor a gente alimenta ele com um resto de resíduo orgânico, resto de comida, casca de comida, cor de cachorro, a gente coloca lá dentro e ele gera gás de cozinha e um biofertilizante. O que era o meu TCC? Era a implantação desses biodigestores e aí eu falo, a gente não pode ficar fazendo experiência com dinheiro público. Para não fazer experiência com dinheiro público, eu fui e comprei um biodigestor para a minha casa que eu falei, para saber se esse negócio funciona, eu vou colocar na minha casa. Eu vou colocar na minha casa e realmente funciona o que eu tenho na minha casa. Eu coloco ali quatro, eu consigo colocar até quatro quilos de resíduo orgânico por dia nele e ele me gera gás de cozinha e fertilizante. O fertilizante funciona que eu tenho uma horta e eu uso meu fertilizante lá e um monte de gente pega comigo. A ideia era colocar esses biodigestores nas escolas porque aí o lixo da merenda nas escolas, o resíduo da merenda iria para esse biodigestor e a ideia é que as escolas se transformassem em pontos de coleta tanto de resíduo orgânico quanto de resíduo reciclável. isso ia gerar para a escola gás de cozinha, a escola ia ser auto-eficiente em gás de cozinha, ia gerar uma economia absurda por ano em gás de cozinha e aí ia gerar biofertilizante e aí a gente consegue fazer até um link com o que a gente falou lá atrás de como fomentar a agricultura no município. Esse biofertilizante podia ser doado para os pequenos agricultores, para a cooperativa, para a agricultura familiar ou também a gente poderia ou doar ou vender por um preço mais barato. por um preço mais em conta e aí esse dinheiro se é revertido ou para a PM da escola ou para a própria Casa da Agricultura para que a Casa da Agricultura custe aqueles outros eventos aquelas outras coisas que a gente falou. Mas a gente fazer esse projeto do biodigestor abriria um leque de opções e eu não só o projeto eu cheguei para a prefeitura eu dei o projeto de mão beijada como eu consegui recurso com o deputado através do deputado Ricardo Melão do Partido Novo consegui 300 mil reais aqui para o município que era para isso infelizmente aparentemente o município não vai executar a emenda os 300 mil reais como que foi pedido mas seria uma saída para o lixo entendeu e conscientizar a gente precisa de ponto de coleta para e a Escola será ponto de coleta para o resíduo orgânico mas a gente precisa de ponto de coleta para resíduo reciclável hoje onde que você deixa o seu reciclável a gente não tem um ponto de coleta por exemplo é hoje a gente manda o nosso lixo todo para Iperol a gente precisaria criar ecopontos a gente precisa dar uma gestão melhor para o nosso resíduo orgânico tanto que a Câmara aqui enquanto presidente da Câmara um dos meus projetos é que a Câmara seja a primeira Câmara 100% do país a gente chama de instalação de energia solar o sistema do Câmara sem papel e a gente está instalando aqui muito em breve também um biodigestor e vamos instalar aqui um ponto de coleta para que as pessoas possam trazer material reciclável para a Câmara para que a Câmara sirva como um ecoponto para a população aqui para os bairros e entornos olha você falou numa palavra muito importante ecoponto eu brigo muito por causa disso conto até uma história que eu vou até repetir aqui eu fui fazer uma troca de bairro sanitário na minha casa e depois de instalado o novo eu vi que eu estava atrapalhado o que eu vou fazer com o velho eu vou colocar no calçado na calçada da minha casa um vaso sanitário quando é que eu fui bom eu fui à prefeitura virei do avesso à prefeitura ninguém pôde me dizer onde é que eu colocava o vaso sanitário entendeu porque não é lixo doméstico eu não posso colocar no 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 doméstico até que eu consegui do Osmar que é meu amigo que é agrícola engenheiro agrônomo lá na na casa da 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 agricultura ele então me permitiu que eu colocasse o vaso sanitário velho num aterro que estavam fazendo perto do antigo aterro sanitário municipal e aí resolveu o caso mas há uma uma esperança que eu estou pondo fé nela o conselho municipal de meio ambiente nunca funcionou direito e ficou até depois da pandemia aí que então encrencou tudo e nunca se reuniu infelizmente no começo deste ano é é ele recomeçou e eu sempre participei das reuniões do conselho sem nunca ter sido membro do conselho coisa que até mais me irritava do que outra coisa e nessas duas reuniões que já tivemos eu fui como assistente e eu percebi que pode haver uma uma superação de protagonismo do conselho porque os conselhos municipais eles têm uma um potencial enorme de atuação mas são costumam ser igual a zero não atuam nada eu já fiz parte de conselho municipal já briguei muito quando fui presidente de conselho municipal o conselho atuava eu fui presidente do conselho de saúde e nós viramos do avesso a coisa mas depois morreu tudo agora o conselho municipal o que eu espero dele é que ele tenha força e não seja só um adendo da secretaria do meio ambiente ele tem que brigar por proposituras e forçar o governo municipal a ter postura porque eu acho isso é uma crítica minha que nós temos um poder executivo fraco sem objetivo enfrentamento de situações e sem comunicação com a população agora isso é fundamental para o município ir para frente porque nós precisamos ter uma meta entendeu agora eu acho que o conselho municipal é muito importante nisso agora o que você acha sua posição em relação aos conselhos em geral você tem alguma posição eu gosto muito da ideia da participação popular como a última vez que a gente conversou eu contei para você a gente está licitando aqui na Câmara muito em breve possivelmente o edital sai na semana que vem que é junto do sistema do Câmara Sem Papel a gente vai um sistema que a população vai poder baixar aplicativos da Câmara e vai facilitar o contato da população com a Câmara para a gente trazer eu gosto muito da ideia da população participando a comunicação no site da Câmara o Facebook da Câmara melhorou muito depois que eu assumi a presidência porque é uma das coisas que eu exijo até hoje conversei com um rapaz aqui dei um puxão de orelha para melhorar porque eu exijo uma comunicação da Câmara melhor audiência pública eu gosto muito da ideia de audiência pública eu estou criando agora o sistema aqui junto da Câmara da escola legislativa estágio visita na Câmara que é para trazer os jovens para a Câmara porque eu gosto da ideia da participação popular porém eu tenho uma crítica ao conselho que em alguns conselhos a indicação é política a indicação vai por parte do município e até os que não são o que acaba acontecendo a população como eu posso explicar às vezes nem sabe que o conselho existe não quer participar o que acaba acontecendo algumas algumas matérias precisam de parecer de conselho municipal o que acaba acontecendo a prefeitura vai lá o prefeito o assessor de prefeito chega lá não conhecido vai lá você vai fazer parte do conselho só para dar o parecer que eu preciso e o conselho acaba não participando de forma efetiva acaba sendo só um chancelador dos projetos da prefeitura porque tem uma obrigação legal eu acho que falta uma participação efetiva do conselho a gente agora nesse projeto vou voltar de novo no projeto do ônibus o projeto do ônibus foi aprovado a gente precisava fazer um parecer do conselho o conselho sequer estava formado foi formado por um monte de gente que está dentro da gestão ou muito próximo da gestão municipal e o parecer do conselho veio pela aprovação total da lei eles não discutiram viu eles não discutiram se o estudo estava certo ou não eles não discutiram qual era a melhor forma de cobrança tarifária se tinha que ter cobrança tarifária quais eram as melhores linhas não discutiram nada eles só mandaram para a gente nesta data formamos o conselho e aprovamos por unanimidade que deve ser aprovado o projeto de lei número 50 de 2022 e mandaram para a gente eles não discutiram é um projeto que pelo visto vai gastar mais de 12 milhões por ano e não foi discutido pelo conselho então para que o conselho serviu nesse caso foi só para a gente selar algo do poder executivo eu acho que as pessoas tem que entender desculpe interromper você tem que entender que o culpado das coisas ruins não são nem o prefeito nem a câmara é a população que é quieta não fala nada não fala nada por exemplo conselhos municipais até uma denominação que eu costumo usar os conselhos municipais costumam ser chapa branca por que o título chapa branca chapa branca é a chapa eu não sei se hoje ainda existe os caros oficiais tinham chapa branca entendeu é aquilo do governo agora os conselhos são tem uma falha fundamental que é o que eles chamam de conselhos paritários isto é a metade dos componentes dos conselhos dos conselhos tem que ser representantes do poder público e aí já acaba tudo já acaba tudo porque na hora que o conselho quer lutar por alguma coisa que é contrária ao prefeito já ele não consegue aprovar porque a metade já é mas qual é o representante do conselho que é representante do poder público no conselho que vai votar contra o prefeito não vota nunca ele este ano no começo aliás no começo do ano passado quando recomeçou o funcionamento do conselho do Codep eu estava lá e eu vi que tinha sido eleito como presidente do conselho por um servidor público que era membro do conselho e eu como tinha sido convidado a participar do conselho então tomei a palavra e disse está errado isso o presidente do conselho não pode ser representante da prefeitura tem que ser uma pessoa comum da cidade que é conselheiro e realmente mudou e aí foi o Fernando Macial que foi assumiu a possibilidade entendeu agora essas coisas todas são resultados da passividade da população isso tem que ser mudado não adianta mudar o prefeito se a população continua fraca não pode é que acho que acaba acontecendo que a população tem tanta preocupação é tanta viu a gente está sendo uma pandemia é preocupação médica preocupação com o trabalho com a escola dos filhos e a população às vezes acaba esquecendo que tem que se preocupar com a política porque é assim a gente quer mudar de vida e a gente não vai mudar a população a gente não vai mudar as coisas sem ser por meio da política infelizmente a mudança aqui tem que ser por meio da política não existe outro meio só que as pessoas ainda estão começando a entender isso uma das coisas que eu sempre falei a população tinha entender que o político servidor público é um empregado aparentemente começaram a entender só que agora estão com um conceito um pouco conturbado um pouco distorcido que acha que é escravo às vezes você está ofendendo o servidor público você está ofendendo o servidor público ele não acha que é empregado do povo e é eu fui servidor tem muitos que acham que são tem alguns que acham que não mas tem que separar às vezes o joio do trigo mas o que começou a acontecer que eu percebo às vezes é que algumas pessoas entenderam ah o político é empregado do povo algumas pessoas acharam que o político é escravo do povo tem gente que liga para a gente pedindo coisas absurdas e quer que você atenda naquela hora não é isso não é isso e aí só que é o que acontece esses dias aconteceu um episódio e cara eu vou contar você vai achar que eu estou mentindo mas o dia que você vem aqui na câmera eu te mostro a mensagem um cidadão me pediu uma determinada situação eu falei olha cara eu não posso aí ele falou que uma outra pessoa ajudou ele que bom que tal a pessoa te ajudou ele falou o que você está fazendo enquanto vereador aí eu falei olha fui eu que aprovei a lei que obriga a pôr câmera nas escolas eu consegui dinheiro para pôr médico em postinho eu consegui reforma para duas escolas eu aprovei a lei que tomou o piraporinha eu fiz emenda no projeto de saneamento básico que agora vai ter que incluir todos os bairros e falei tudo o que eu fiz aí ele me respondeu assim ele marcou a mensagem e falou viu mas aqui no meu bairro não tem postinho então se eu conseguir dinheiro para postinho não me adiantou nada e eu não vou mais na escola então reformar a escola não adianta nada para mim falei pô você quer um vereador o que você quer para você o cara ali eu te mostro o cara reclamou que eu consegui apesar de conseguir coisas para a população nada beneficiaria diretamente ele então para ele não presta e aí o que acaba acontecendo muito provavelmente esse cara vai vender o voto dele na hora da eleição para uma pessoa você pensa o seguinte o vereador a pessoa que está disposta a comprar um voto é porque ela não vai trabalhar direito ela não vai fazer projeto de lei ela não vai fiscalizar ela não vai fazer o que é que ser feito se o cara está se dispondo a comprar um voto é porque ele não vai fazer um serviço de vereador e se o eleitor está disposto a comprar um voto ele vai comprar um voto e o cara disposto a vender ou seja quando se junta isso daí a gente está colocando pessoas aqui que não vão fazer o trabalho que deve ser feito que não vão fiscalizar não vão fazer lei agora veja bem em torno disso e enfatizando repetindo o que eu já disse a culpa é da população por exemplo quando nós temos uma eleição e é eleito um novo prefeito uma enorme parte dos cargos da prefeitura é ocupada por comissionados isso é o servidor público concursado que foi qualificado para ocupar um espaço simplesmente é jogado fora a prefeitura tem que ser um órgão específico para cuidar da administração pública e quem tem que mudar quando muda o prefeito são os cargos de secretário só o resto tem que ficar na mão dos concursados mas quando o prefeito é eleito um novo prefeito muda tudo então você joga o servidor público concursado joga fora agora que credencial pode ter um servidor então como servidor público ele não vale nada o que vale são os comissionados e é uma verdadeira palhaçada isso aí mas é não é piedade só é em todo lugar é assim e viu voltando ao que eu te falei faltam políticas de estado sobram políticas de governo as políticas implementadas são todas políticas para durar 4 anos nenhuma para durar 10, 15, 20 anos e aí eu vou te contar vou te dar um exemplo disso que você falou a secretaria de agricultura e meio ambiente tem um monte de cargo comissionado lá não estou falando que ninguém lá é ruim que ninguém não trabalha não estou falando nada disso mas estou falando que a grande maioria dos cargos que estão lá são comissionados e a gente não tem um fiscal de meio ambiente que é um cargo que deveria ser concursado em 2021 em audiência pública eu já estava cobrando quando que a prefeitura vai contratar fiscal de meio ambiente a gente não tem fiscal de meio ambiente moral da história não foi contratado lá está recheado de cargo comissionado a gente não tem fiscal de meio ambiente em 2022 Piedade foi o município que mais desmatou a Mata Atlântica na região e salvo engano foi o oitavo nono do estado ou seja nós somos um dos municípios que mais desmata hoje e uma das causas disso é a gente não ter fiscal de meio ambiente e aí tomou de cargo comissionado lá e não tem fiscal de meio ambiente por exemplo eu dou um negócio não é só disso eu estou com por exemplo aqui na vizinhança da minha casa tem calçada que não é calçada e está aí está toda cheia de mato entendeu agora como é que fica isto é o o executivo tem que ser um poder cobrador agora para cobrar o poder público tem que ter força e tem que ter cara para cobrar porque cobrar tem resultados eleitoreiros ruins e isso ninguém quer certo bom Wander eu acho que a gente já esgotou o tempo e com um indicativo grande que nós pelo menos eu vou pleitear de você outros encontros porque nós temos muita coisa para falar você começou a mexer no meio ambiente e é um o prato cheio mas eu acho que vai ficar para uma outra vez certo? não Wanderbeck quando quiser só agora maio como você sabe maio foi totalmente conturbado com minha mãe com tio com pai com cachorro com filho com todo mundo parece que maio aconteceu tudo agora graças a Deus as coisas melhoraram a gente está com mais tempo a câmara a gente tem alguns projetos polêmicos aqui que a gente já conseguiu tirar conseguiu resolver então é o dia que você quiser a gente marca a gente conversa vamos marcar novas conversas e convido o senhor para quando a gente for abrir aqui a escola legislativa o senhor está aqui porque a ideia é o que você falou a população tem que aprender a cobrar a população tem que aprender o que faz o vereador qual que é a nossa função qual que é a nossa obrigação para poder cobrar então convido o senhor para a hora que a gente conseguir montar aqui a escola legislativa o senhor seja presente com a gente na inauguração tem a palavra por finalmente oi tem a palavra para o finalmente os agradecimentos do beck muito obrigado pela oportunidade é sempre legal a gente poder falar sobre política a gente tentar esclarecer algumas coisas mostrar alguns pontos para a população é é muito gratificante a oportunidade porque pô você sabe eu estou aqui todo dia a gente trabalha todo dia às vezes as pessoas as pessoas não veem isso porque as pessoas acabam não vendo a nossa carinha o tempo todo então é gratificante essa oportunidade de a gente falar um pouco sobre o que a gente está fazendo falar um pouco sobre o que a gente pensa mostrar algumas posições e isso só engrandece o nosso processo democrático e nossa democracia brigadão do beck eu agradeço eu agradeço a você e agradeço a quem está nos assistindo até a próxima até a próxima tchau tchau fico com Deus